Eu sempre tive uma referência gringa do caralho Das raridades que o meu país me orgulhou Foi na final de 94 aqui Tudo pode até criança fode O governo fode As preliminares são bolsa família Big dos então essa nossa gestão É tipo o pai que violenta a filha Prometo, não vou ser politizado dessa vez Salve o gueto das quebradas de Kendricks e de Duke Jays Vocês, que gritou quando os moleques sobem Nós três, essa ligação que deixa mais forte Me olha japonês, o bairro holandês Whisky escocês, maconha da Colômbia Tudo no controle até água em excesso Nem sertão e nem deserto Que dê conta os moleque lombra Polícia faz onda, não cumpre promessas Mas nossa balança pode ter duas medidas certas Alemão, mete o pé Acelera, pontual Tá na hora das inglesas Africana, me dá seu amor Seu perfume mistura em mim Eu prometo te dar meu amor Até o fim My heart belongs to my roots in Africa I could never, ever stray away from you My roots, my roots, my roots are attached to you My heart belongs to my roots in Africa Oh, 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 Africa Oh, 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 Africa Sou filho de filha sofrida, senhor Vendida, ferida, batida, choro Guetos espalhados pelos continentes Sangue derramado, sangue de inocente Puta orgulho ser escuro Memo o Brasil sendo obscuro Minhas raízes definem quem sou Nessa lama toda busco o conteúdo Preta são rainhas Viva as criancinhas O estado é um misso mesmo A mídia gosta de historinha Dina Simone, Dandara, Luisa Marri Inspiradoras que trouxeram seu filho aqui Roços que nunca, nunca serão esquecidos São vozes que ainda ecoam O sentimento é um rio fluindo Eu menino franzino, só 12 de idade Ouvindo o nego drama, rolê de havaiana Bem no fim da tarde Querendo entender, buscando viver Como vou merguer Foi aí que entendi Por Dona Maria Preciso vencer Preciso vencer Ana, me dá seu amor Seu perfume mistura em mim Eu prometo te dar meu amor Até o fim My heart belongs to my roots in Africa I could never, ever strain Away, away, away from you Away, away from you My roots, my roots, my roots Attached to you My heart belongs to my roots in Africa Oh, 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 Africa Oh, 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 Africa A CIDADE NO BRASIL